Olá, pessoal do canal do Professor Fabio Nassio, sejam bem-vindos. A gente vai trazer uma aula hoje importante, principalmente para quem vai prestar concursos na área de auxiliar, inspetor de alunos, já pedi desculpa se tiver algum barulho externo, porque quando eu estou gravando mais cedo, às vezes tem o barulho e atrapalha um pouco. Então, é Primeiros Socorros no Ambiente Escolar, tá? E é um manual da UniOeste, então é um tema que está sempre caindo nos concursos, principalmente para inspetor de alunos, agente escolar, também até para professores, às vezes cai alguma coisa, enfim. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo, né? Primeiros Socorros para o Ambiente Escolar, que é organizado pela Franciele Fosqueira, Luciana Magnami, é da UniOeste, Universidade do Paraná, Primeiros Socorros para o Ambiente Escolar, tá? Dando os devidos créditos aqui, né? E vamos, então, ao texto, tá? Eu vou comentar aqui alguns pontos do texto, né? Estou pulando aqui a introdução, né? Aqui os capítulos, os sumários, e vamos lá para as definições, né? Então, os Primeiros Socorros, que vai utilizar essa sigla PS, são definidos como os atendimentos fornecidos à pessoa ferida ou em risco de vida, os quais podem ser realizados por qualquer indivíduo. Então, anote aí esta definição que é importante e pode cair no seu concurso. Pode-se considerar que o tratamento é aplicado de imediato ao acidentado ou portador de mau súbito antes da chegada da equipe de saúde. Nós vamos ver que sempre você tem que acionar a equipe de saúde, né? Os Primeiros Socorros, você usa essa sigla PS, né? Desse modo, o atendimento pré-hospitalar é dito como assistência prestada em um estado primário de atenção aos portadores de quadro agudo, seja eles de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, com ocorrência fora do âmbito escolar, né? E a escola realmente é um ambiente que muitas vezes isso acaba ocorrendo, né? Os PSs, então lembra, né? Primeiros Socorros são procedimentos de urgência, classificados como pré-hospitalares, prestados à vítima que sofreu algum tipo de acidente e devem ser realizados por indivíduos preparados com noções básicas sobre teorias e práticas em PS, né? Então, hoje tem, inclusive, a Lei Lucas, né? Que garante aí a formação das pessoas para essas situações, né? Também se resume como todo e qualquer tipo de atendimento emergencial, abrangendo os limites da prudência. Então, sempre que você for responder, você tem que ter em mente que todo atendimento, ele tem que ter prudência, né? Então, você não vai fazer aquilo que você não sabe e sempre acionar as equipes médicas, né? Ou seja, um suporte extra-hospitalar realizado com rapidez e segurança por pessoa habilitada. Outro conceito utilizado para primeiros socorros da Cruz Vermelha Brasileira diz respeito que essas são ações iniciais aplicadas às vítimas em situação de emergência no local que ocorreu o acidente com a finalidade de manter a vítima sem provocar novas lesões ou agravar as já existentes até a chegada do socorro qualificado. Então, nós vamos ver, por exemplo, existem determinados acidentes que você não pode movimentar a vítima ou tem que movimentar com determinados critérios e situações para você não provocar mais danos, né? Então, para outros autores ainda, os PSs aludem ao atendimento imediato e provisório a uma pessoa ferida, vitimada por algum acidente, com a finalidade principal de condições adversas que possam colocar a vítima em risco. Nesse atendimento, são fundamentais atitudes e ações que mantêm a vítima com vida e nas melhores condições possíveis até a chegada do suporte médico, né? Então, quais são os objetivos principais? Pegue sua caneta e anote. Os de preservar a vida, evitar maiores danos às vítimas, aos socorristas e aos curiosos, além de reduzir o estresse e ansiedade da situação, bem como promover o conforto da pessoa acidentada. Então, muita gente fala assim, professor, é muito grande o documento, eu tenho que decorar tudo? Não. Você tem que entender que numa situação de primeiros socorros, esses pontos são principais. Preservar a vida, garantir que se evite maiores danos à vítima, garantir a segurança das pessoas do entorno, do local, da vítima, reduzir o estresse e ansiedade e sempre, sempre acionar as equipes médicas, né? O SAMU, o suporte médico adequado, né? Então, é aquele primeiro atendimento, né? Os PSs não substituem o médico ou serviço de urgência e emergência. Aquilo que eu acabei de falar, eles se fundamentam na obtenção de assistência qualificada, breve em todos os casos de lesão grave. Nesse sentido, o socorrista deve saber analisar e classificar a situação do acidente, solicitar ajuda de forma razoável, sem entrada e sem desesperos, qualificando a intensidade do risco de morte em que a vítima se encontra. Então, isso é muito importante também. A calma é não se desesperar, né? Tem que analisar a situação, tomar todos os cuidados para que não se lesione mais a vítima, né? Não é aquela ansiedade de socorrer e aí, de repente, faz um movimento errado e a pessoa pode até ficar paraplégica, tetraplégica ou causar um dano maior, né? Então, você tem que ter muita calma, fazer os procedimentos indicados, né? E sempre, sempre, acionar o socorro. Nesse âmbito, intervenções educativas para PS são ponto de partida para o atendimento na prevenção de complicações após os acidentes e preservação de vida. É relevante que a comunidade escolar possuja conhecimento em atendimento PS, visando a elaboração de estratégias de prevenção ao atendimento de acidentes dentro das escolas, o que torna esses profissionais para identificar a gravidade das ocorrências e conectar o serviço especializado agindo com calma, rapidez e eficiência. Assim, vale ressaltar os aspectos mais importantes que se referem à percepção sobre a dimensão e a gravidade do conhecimento. A solicitação de auxílio de outra pessoa próxima e capacitada com entidades públicas competentes, como os órgãos de saúde, SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência, corpo de bombeiro, SEAT, serviço integrado de atendimento ao trauma e emergência e também a polícia militar. Veja que essa comunicação é extremamente importante, né? Então, dependendo da gravidade do acidente e da situação. Desse modo, o indivíduo que primeiro iniciou o auxílio deve manter a calma e agir sem pânico, procedendo de forma rápida, precisa e com precaução estar atento às condições que não coloquem em risco a vida da vítima e dele mesmo. Além disso, o socorrista também deve transmitir tranquilidade e confiança aos envolvidos em estado consciente, mantendo o improviso e agilidade empregada aos conhecimentos em PS. Apesar de o conhecimento e a prática em PS estarem em constante mudança, é necessário o mínimo de conhecimento e fundamento para prestar assistência no momento do acidente. Portanto, não se pode, em hipótese alguma, realizar assistência de forma duvidosa apenas para fazer alguma coisa. Então, não adianta, porque se a pessoa vai fazer alguma coisa, pode fazer alguma coisa errada. E aí, gente, os princípios do atendimento dos primeiros socorros. E aqui, você que está estudando, anote. Porque aqui é extremamente importante, porque é isso que as bancas gostam de perguntar. Então, vamos lá. Vamos. Deixa eu só verificar aqui como é que está a imagem. Ah, eu estou pegando um trechinho aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Isso, acho que ficou certinho aqui. Olha só, os princípios básicos, né? Deixa eu voltar a tela aqui, né, Fábio? É, volta a tela aí. Os princípios básicos de atendimento ao PS. Um, manter a calma, né? Isso é importantíssimo, pois facilita a avaliação da situação e a realização dos cuidados necessários. Dois, observar atentamente a cena, o local onde a vítima se encontra, e encontra-se, certificando-se que ele é seguro para o socorrista e para a vítima. Exemplo, um desabamento, algo que possa, por exemplo, provocar mais vítimas, né? Então, é necessário a calma para que você possa avaliar a cena, o local da situação, tomar as devidas ações, mas não colocar também o socorrista em risco, né? Senão, você, ao invés de ter uma vítima, você vai ter duas vítimas. Então, isso é muito importante. Não permitir que outras pessoas tornem-se vítimas, ou seja, garantir a segurança das pessoas ao redor. Às vezes, é sempre, não é aquela multidão que ajuda, fica muita gente em cima e tal, e se o local oferece riscos, é melhor que seja uma pessoa ou duas ali para, caso haja segurança, sempre importante fazer o socorro. Não adianta muita gente, porque pode colocar mais pessoas em risco. Ajuda imediatamente, acionando o atendimento móvel de urgência ou emergência, relatando as condições do local. Isso é importante. Às vezes, tem situações de acidente, situações de vazamento, né? Então, é sempre importante solicitar a emergência. Avaliar a vítima, analisar suas condições e tomar decisão em relação aos cuidados necessários. Seis, tomar decisões que estejam dentro das suas próprias capacidades. Caso contrário, será melhor esperar o resgate, né? Então, dependendo da situação, é melhor esperar o resgate, né? E manter o telefone da central de urgência e emergência em local de fácil acesso e conhecimento de todos. Sempre, quanto mais ágil, né? Quanto mais à mão tiver a informação, melhor. Dentre as principais ações coletivas, deve-se priorizar as ações de prevenções dentro da área escolar em seu entorno. Então, sempre a questão de preservar o local, né? A segurança das pessoas que estão no local e o entorno é importante. É fundamental que os educadores saibam agir ante os acidentes e preveni-los, evitando complicações futuras à saúde da comunidade escolar. O ambiente escolar é um local propício à ocorrência de acidentes, né? Então, local que tem muita gente, local que circula muitas pessoas, local que você tem crianças, né? E as crianças, elas são as maiores vítimas de acidentes. Porque, muitas vezes, elas ainda não têm uma noção, um equilíbrio, sobem lugares, pegam produtos químicos, né? Então, existe uma série de ocorrências, engasgam com crianças, né? E o ambiente escolar, ele é de crianças, né? Crianças e adolescentes. Então, é um local muito propício, né? À ocorrência de acidentes. Principalmente nas pausas entre as aulas, na hora do intervalo, e nas aulas de educação física, né? Eu sou diretor de escola, gente, e é assim. O que acontece é no intervalo, é na aula de educação física. Por quê? Estão correndo, né? Estão jogando, estão fazendo uma atividade esportiva. Então, outro dia, um aluno deslocou o joelho, né? Então, tivemos que chamar o SAMU. Deslocou o joelho. O joelho saiu do lugar, tá? Então, aí, precisa fazer o movimento de recolocar o joelho, né? Como se ele saísse ali, desencaixasse. E aí, isso precisa ser uma pessoa especializada. Porque se a gente vai fazer, a gente pode causar uma lesão pior, né? Então, tivemos que acionar o SAMU, manter a tranquilidade com o garoto. Claro que sentindo muita dor, né? Porque não é uma coisa tão fácil. Mas o SAMU chegou, cortou a calça, colocou o joelho no lugar e levou para o hospital, né? Ó, que são momentos de muita atividade entre os escolares, né? Tal situação é um fator de grande estresse entre os educadores. Todo acidente, injúria, não é intencional. É causado por agente externo. Ao lado de um desequilíbrio que ocorre entre o indivíduo e o seu ambiente. O que permite que certa quantidade de energia seja transferida do ambiente para o indivíduo. Capaz de causar o dano. A energia transferida pode ser mecânica, quedas e trombadas, térmica, queimaduras, elétrica, choques ou química, envenenamentos, né? Assim sendo, os estabelecimentos de ensino necessitam de maior adequação para o atendimento em primeiros socorros. Preparando os profissionais para agirem com maior segurança e evitarem maiores danos à vítima. Estima-se que 90% das lesões ocorridas entre os escolares possam ser prevenidas por ações educativas e modificações no ambiente e na engenharia regulamentadas por legislações efetivas. Então, as condições estruturais, de prédio, elas são muito importantes também para reduzir o risco de acidentes. Então, a gente, às vezes, na direção é incompreendido porque a gente fala assim, olha, não pode vir chinelo, né? E por quê? Porque nós temos escadas, né? E o chinelo, ele é um calçado totalmente inadequado para um ambiente de movimentação grande, né? Porque a criança pode enroscar ali, cair, enfim. E o próprio uso do chinelo não é adequado para um ambiente escolar. Porque a criança pode sofrer um pisão, ela pode tropeçar, ela pode cair. O chinelo não é uma coisa que ele solta do pé, pode enroscar, como eu falei, né? E aí muita gente fica assim, às vezes, ah, por quê, né? Mas é isso. É um fator de segurança, tá? A segurança na escola é um fator essencial para a saúde dos estudantes, levando-se em consideração que a maioria dos acidentes poderia ser evitada. Assim, o trabalho de prevenção de acidentes pode trazer muitos benefícios à saúde dos escolares. As características dos acidentes ocorridos no ambiente escolar variam conforme o desenvolvimento físico e psíquico da criança ou adolescente. E aqui é importante, dados importantes para você anotar aí. Na faixa etária entre 10 e 19 anos, configuram-se comuns os acidentes de trânsito, os esportivos e decorrentes de situações de risco, como o uso de álcool, drogas, armas de fogo e a prática de bullying, né? Então, entre os 10 e 19 anos, estão mais propícios a esse tipo de acidente no trânsito esportivo, drogas, álcool, né? Prática de bullying. Entre as medidas preventivas para esses casos estão as orientações quanto à segurança no trânsito, a prática esportiva adequada, o desestimulo a brincadeiras agressivas, né? Então, a gente vive falando isso na escola, essas brincadeiras de banhinha, de luta, de soco, né? São inadequadas. Às vezes, o correr no pátio, dependendo da situação, é inadequado, porque se o pátio é muito pequeno, as crianças com prato, enfim, existe uma série de situações que a gente vive orientando, né? Vive orientando ali, porque é realmente para evitar os problemas, né? O incentivo ao respeito às pessoas e orientações para evitar comportamento de risco. Os docentes são importantes agentes educadores e também podem ser multiplicadores das ações de primeiros socorros, contribuindo para atitudes preventivas e para o bem comum. Isso pode ser alcançado por meio da capacitação dos indivíduos e dos grupos para lidarem com o cotidiano relacionados à saúde. Então, o caso da Lei Lucas, né? O Lucas era uma criança, foi numa excursão, acho que comeu um sanduíche com salsicha, né? E acabou engasgando. E ali, nenhum profissional conseguiu fazer os processos, né? Por quê? Culpa dos profissionais? Não. Porque eles não estavam preparados para fazer o processo para que o aluno não engasgasse, né? Para ele des... né? Para ele voltar, né? Desengasgar-se, sei lá, se esse é o termo correto. Mas, como isso não aconteceu, ele acabou vindo a falecer. E a mãe dele fez um verdadeiro movimento, né? Para criar a Lei Lucas, que obriga que existam essas capacitações em primeiros socorros nas unidades escolares, né? Para justamente evitar uma vítima fatal, como foi no caso do filho dela, né? A capacitação dos profissionais das escolas contribuirá com o trabalho de educação e saúde desenvolvido em relação aos profissionais, aos primeiros socorros. É relevante a presença de um profissional com noções de primeiros socorros junto às crianças e adolescentes nas situações de imprevisto, garantindo, acima de tudo, os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 7 estabelece que a criança e o adolescente possuem direito à proteção à vida e à saúde, né? Então, vamos para o capítulo 1, que fala de sinais vitais. E eu já vi cair muita questão sobre sinais vitais. É texto da Beatriz Motter, Franciele Foschera, Leiriane Guiz. Então, quais são os sinais vitais, gente? Isso aqui cai em prova, hein? Então, anota. Sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o estado em que o corpo humano se apresenta. Os sinais que podemos avaliar são... Então, anote aí. Pulso, respiração, pressão arterial e temperatura. Agora os cachorros começaram a latir aqui do lado. Então, você deve anotar isso aí. Pulso, respiração, pressão arterial e temperatura. Essa questão já caiu várias vezes em concursos públicos, tá? Pulso, respiração, pressão arterial e temperatura. Você vai ouvir a voz, né? Sem os cachorros, obviamente, falando disso. Pulso, respiração, pressão arterial e temperatura. E na obtenção dos sinais vitais, né? Devemos considerar as seguintes condições. Condições ambientais, tais como a temperatura e a umidade do local, que podem causar, né? Variação dos valores. Condições pessoais, como exercício físico recente, tensão emocional e alimentação. Então, por exemplo, uma pulsação mais acelerada, a criança estava jogando futebol, né? É óbvio que o pulso vai estar mais acelerado, né? Então, isso tem que se levar em conta, né? Alimentação. A gente tem muito isso que acontece na escola. A criança vai, não toma café, faz atividade física, né? Embora a escola forneça café, forneça. Mas, às vezes, a criança não quer comer e tal. E aí, ela faz atividade física baixa, né? Ali, a energia dela, ela acaba passando mal, né? Então, isso é muito comum. Tensão emocional, então, nem se fala, tá? Então, não esqueça, sinais e tais. Pulso, respiração, pressão arterial e temperatura, né? É o PRPT, né? PRPT. Pulso, respiração, pressão arterial e temperatura. Pulso, respiração, pressão arterial e temperatura. Não vai esquecer disso. Condições de equipamento, né? Para mensuração, que devem ser apropriados e calibrados regularmente, né? Então, existem muitos equipamentos de medir pressão que ficam descalibrados, né? E o uso de equipamentos inapropriados ou descalibrados pode resultar em valores falsos, né? Aqueles mais baratos. O pulso, né? Tem até uma música do Titãs, o pulso ainda pulsa, né? O pulso é a onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. Essa onda é perceptível pela palpação de uma artéria e se repete com a regularidade segundo os batimentos do coração. A determinação do pulso torna-se possível avaliar se a circulação do coração estão normais ou não. O pulso deve ser avaliado em relação ao ritmo, ritmico ou arritímico, né? Então, se está ali num ritmo bom ou se está tendo uma arritmia, pode ser até uma arritmia cardíaca, né? Pulsação que vai ali dando oscilações, né? Frequência, teção e volume. Cheio ou filiforme, fraco, tá? Quanto à frequência, existe uma variação, né? De acordo com a tabela, ó. 60 a 100 é um pulso normal para adulto, tá? Então, se você pegar uma pulsação de um adulto, tiver de 100 batimentos, de 60 até 100, é normal. Eu, por exemplo, tenho uma frequência cardíaca que às vezes baixa, né? Então, às vezes eu estou com 56, 55, né? Então, é uma característica minha, eu tenho uma frequência cardíaca que está sempre ali em 60, 66, né? Como eu corri antigamente com certa frequência, a minha pulsação acabou ficando um pouco mais baixa. Às vezes ela baixa muito, né? Mas o normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. Na criança, de 80 a 120, né? Então, a criança tem um batimento um pouco mais acelerado mesmo. E nos bebês, muito mais, né? De 100 a 160. Às vezes tem gente que fala, nossa, o bebê está com batimento de 130. Normal, normal, tá? Então, de 60 a 100 adulto, de 80 a 120 crianças, também normal. De 100 a 160, o bebê também tranquilo, né? Então, isso é importante porque às vezes a pessoa tem aqueles... que mede os batimentos cardíacos, né? Esqueci o nome. E, ou ela própria vai medir ali no pulso e ela às vezes fica assustada se ela não tem esse conhecimento, né? A alteração na frequência do pulso demonstra uma alteração da quantidade de fluxo sanguíneo. As causas fisiológicas que aumentam os batimentos do pulso são digestão, né? Então, depois de comer, normalmente a gente tem um pouco mais de batimento cardíaco, né? Aumenta um pouco. Exercícios físicos, obviamente, né? Quem tem aqueles relógios que medem também o batimento, eu tenho um agora que eu nem sei onde eu deixei ele, né? Então, eu estou sempre olhando ali meus batimentos. Então, quando eu faço exercício físico, ele aumenta. Banho frio também, né? Porque o corpo faz o sangue circular para aquecer, né? Para tentar ali, dependendo da temperatura. Estado de excitação emocional, certo? Então, eu, por exemplo, já vivi uma situação de crise de ansiedade. E, às vezes, o meu estado de crise de ansiedade, os meus batimentos, eles baixavam tanto, né? E, às vezes, aumentava, né? Enfim, era uma questão emocional. E qual que é o estado de reatividade do organismo? E você vê como é curioso, né? Eu tive a crise de ansiedade quando eu comecei a ser concurseiro. Não porque eu comecei a ser concurseiro. Porque eu estava precisando passar um concurso para trabalhar, né? Então, foi a primeira vez que eu fiquei desempregado na minha vida. E aquilo foi me dando uma sensação ruim e tal. E eu, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui sucesso, né? Nos meus concursos, estou aqui procurando ajudar vocês com uma forma de gratidão para que vocês também tenham sucesso, né? Ataque cardíaco é o aumento da frequência cardíaca. Acima de 100 batimentos nos adultos. Então, anote aí. Taque cardíaco, aumento. Braque cardíaco, redução. Diminuição. O que eu tenho? Bradicardia. Diminuição da frequência cardíaca de 60 batimentos. Então, de vez em quando, eu tenho umas bradicardias, né? E a taque cardíaco, ela aumenta. A bradicardia, redução. Isso pode cair com pergunta. E você vai lembrar do que eu falei, vai ouvir a minha voz e não vai errar a questão. Os melhores locais para se palpar o pulso são as artérias de grosso calibre, que se encontram próximos à superfície contânea, né? Aquelas veias que saltam. O pulso radial pode ser sentido na parte da frente do punho. Nós vamos ver a figura 1, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa parte aqui, ó. Ou aqui, ó. A palpação do pulso carótido, né? Ai, eu sempre confuso. Até carótida, né? Então, aqui ou aqui são os ideais, né? Então, guarde isso. O pulso carótido é pulso sentido na artéria carótida, que se encontra ao lado do pescoço. Pode-se também sentir o pulso palpando as artérias branquial na dobra do braço, femoral na raiz da coxa ou região inguinal e pedioso no dorso do pé, né? Mas o ideal é sempre esses apresentados na figura, né? Pode-se mensurar o pulso pela ausculta cardíaca no ápice do coração, do lado esquerdo do tórax, né? Levemente abaixo do mamilo. Para isso se usa um estetoscópio, aquele equipamento do médico que a gente conhece, né? O médico vai lá, bota no nosso... Todo mundo já passou por isso, certo? Quando a gente vai no médico, ele nem usa estetoscópio, tem gente que fica brava, né? Nem olhou, nem foi... Nem mediu minha pressão também, né? Então, a gente gosta, né? O pessoal gosta. Então, a palpação do pulso radial e a palpação do pulso carótido, né? De acordo com o manual do Corpo de Bombeiros do Paraná, O método de palpação do pulso radial deve ser realizado com o braço da vítima em posição relaxada, né? Não pode estar tenso. Para o pulso carótido, deve-se palpar a cartilagem tireoide no pescoço e deslizar o dedo lateralmente até sentir o pulso. Você vai sentir o batimento, né? Utilizando-se os dedos para sentir o pulso indicador e médio. Recomenda-se o uso das pontas dos dedos e nunca o polegar, tá? Pois o examinador poderá sentir seu próprio pulso. Porque o polegar, gente, ele é... A gente sente o pulso nele, né? Então, esses dois dedos, eles são ideais. Senão, a gente pode confundir os nossos batimentos com os batimentos da pessoa que a gente está medindo, né? Evitar muita pressão para evitar a interrupção do pulso da vítima e contar durante 60 segundos, né? Não pode ali apertar também com tudo, né? Você tem que apertar ali com moderação, né? Não tão pressionando tanto, né? É uma pressão leve, certo? Respiração, né? Respiração. Outro termo importante. Espero que você esteja notando tudo. Tá? Cardiabra, cardiabra, né? Pulsação. Quanto que é? A respiração é involuntária e automática, né? Então, a gente respira normalmente sem pensar. Vou respirar, né? A gente vai respirando. É a respiração que permite a ventilação e a oxigenação do organismo. Por isso que ela é tão importante, né? Parar de respirar, você para de oxigenar o organismo e isso pode te trazer aí danos sérios, né? Fatores diversos como secreções, vômito, corpo-estanha e edema pode ocasionar a obstrução das vias aéreas. A obstrução produz asfixia que, se prolongada, resulta numa parada cardiorrespiratória. Aí é um problema gravíssimo, né? O coração parar, né? Aí é um problema sério. O processo respiratório manifesta-se fisicamente através dos movimentos ritmados de inspiração e expiração, né? Eu, por exemplo, para trabalhar a questão da ansiedade, eu passei a fazer meditação, né? Então, a meditação ensina a gente para você dar aquela desligada no cérebro. Isso é muito importante. Não desligar o cérebro, não, né? Mas para você livrar os pensamentos, aquelas coisas que ficam te perturbando o dia todo, você concentra na inspiração, né? Aí você inspira e expira. Inspira e expira. Você enche o peito. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Aí você vai acalmando ali, você começa a perceber a sua respiração, né? E isso vai te trazendo uma certa tranquilidade. Na inspiração existe a contração dos músculos que participam do processo respiratório e na expiração esses músculos relaxam-se espontaneamente. Quimicamente existe uma troca de gás entre os meios externos e internos do corpo na realização desse processo. O organismo recebe oxigênio atmosférico e elimina dióxido de carbono. A avaliação da respiração inclui frequência respiratória, movimentos respiratórios por minuto, caráter superficial e profunda e ritmo regular e irregular. Deve-se avaliar a respiração tendo em vista os sinais e sintomas, comprometimento respiratório. Cianose, arrocheamento da pele. Anota aí. Cianose, quando a pessoa começa a ficar roxa, significa que ela não está respirando. Direito, inquietação, dispineia, dificuldade respiratória, muita gente no Covid sentiu isso, e som respiratório anormais, como por exemplo o chiado. A frequência da respiração é contada pela quantidade de vezes que uma pessoa realiza os movimentos combinados de expiração e expiração. Para a verificação da frequência da respiração, conta-se 60 segundos o número de vezes que uma pessoa realiza os movimentos respiratórios, como se pode ver na figura 3. Inspiração mais inspiração mais uma expiração, um movimento respiratório, que é um movimento completo. Anota isso aí, hein? Como que é um movimento completo? Movimento respiratório, inspiração, expiração. Lembra que eu falei da meditação, né? Inspira, expira. Inspira, expira. Cada isso é um movimento respiratório. Traqueia, pulmão, e o ideal é você encher o pulmão no exercício. Fazer o pulmão, expandir. Full group, o diafragma, você vai sentir ele movimentar, inclusive. É a expiração e a inspiração. Então, a contagem pode ser observada, observando a elevação do tórax ou abdômen. Em crianças menores, o movimento toráxico é menos evidente do que nos adultos. E usualmente ocorre próximo ao abdômen. Aquela respiração, né? A mão colocada levemente sobre a parte inferior e superior do abdômen pode facilitar a contagem da atividade respiratória. A frequência média por minuto dos movimentos respiratórios, com idade, os valores normais são. Adulto, de 12 a 20 movimentos respiratórios. Criança, de 20 a 30. Bebê, de 30 a 60. Ó, relaciona lá com a frequência cardíaca. Você percebeu? O do adulto é sempre menos. O da criança, um pouco mais. O do bebê é sempre muito maior. É sempre maior, né? Muito não. Então, isso é uma forma de você, ao responder uma questão, já ter essa ideia na sua cabeça, né? Opa, o adulto é menor que a criança e a criança é menor que o bebê. Quem tem mais intensidade de respiração e frequência cardíaca? O bebê. A criança depois, o adulto depois. Que são formas de você ir absorvendo o conteúdo sem você estar aí decorando, né? Então, fazendo essas relações, tá? Principais tipos de respiração. Eupineia. Guarde aí, anote. Respiração com movimentos regulares, sem dificuldade e frequência média normal. Então, é uma respiração eupineia. Porque aí a banca pode pegar, né? Ah, fulano apresenta eupineia, né? O que você faz? Não, ele tá tranquilo, né? Eupineia? Tá bom. Regular. Então, a banca sabe disso. Ela vai explorar esses... Aqueles candidatos que não estudaram. A apneia. Essa, sim, é a ausência dos movimentos respiratórios. Equivale a uma parada respiratória, né? Então, é a apneia. Dispineia. Dificuldade na execução dos movimentos respiratórios. Bradipineia. Diminuição na frequência média dos movimentos respiratórios. Lembra da bradicardia? Né? Ó, a bradipineia. Né? Então, olha só. A apneia, ausência. Dispineia, dificuldade. Bradipineia, diminuição. E ataque apneia, aumento. Né? Ó lá. Que nem ataque cardíaco. Ó, você vai guardando, né? Você vai guardando. E a eupineia? Eupineia, ok. Né? Tô bem. Eu? Tô bem. Eupineia. É... Ortopinéia. O ascendentado respira melhor quando sentado. Né? Isso já aconteceu comigo, né? Então, quando a gente tá sentado, a gente respira melhor. Se a gente tiver deitado, a gente tem dificuldade de respirar. E a hiperpineia ou hiperventilação? É quando ocorre o aumento da frequência, né? Então, a hiperpineia é maior do que ataque pineia, né? Ela é um movimento mais acelerado e mais profundo da respiração, tá? Fatores fisiopatológicos podem alterar a necessidade de oxigênio ou concentração de gases carbonos no sangue. E isso pode contribuir para o aumento ou diminuição da frequência cardíaca, né? Então, a COVID provocou muito isso, né? Os exercícios físicos, as emoções fortes e banhos frios tendem a aumentar a frequência respiratória, né? Então, já falamos disso. A mesma coisa na frequência cardíaca. O corpo tem de acelerar, né? Para dar conta das situações. O nosso corpo, ele reage muito. Por isso que eu falo que a emoção está muito ligada ao cognitivo, né? Tem gente, por exemplo, que vai fazer uma prova e fica nervoso, né? Aí aumenta a frequência cardíaca, aumenta, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Em contrapartida, o banho quente, o sono diminui, né? Então, obviamente, o banho quente, né? Às vezes, diminui tanto. Eu, por exemplo, tive uma agonia com ambientes quentes, né? Quente, assim, fontes, por exemplo, aquecedor do carro. Hoje eu estou acostumando, né? Vim morar aqui num lugar frio, então tem que acostumar. Então, às vezes, ligava o ar quente no carro, né? Parecia que eu ia parar de respirar, né? Mas isso vem do calor, né? Principalmente banho também, né? A sensação de que você está sufocando. Algumas doenças cardio... E, na verdade, você está diminuindo o teu ritmo respiratório. Algumas doenças cardíacas e nervosas e o coma diabético também aumentam a frequência respiratória, tá? O coma diabético é o importante. Aí, esse fator... Como exemplo de fatores patológicos que diminuem a frequência respiratória, podemos citar o uso de drogas depressuras, né? Também faz diminuir a frequência. Oximetria de pulso arterial. A oximetria de pulso arterial fornece informações sobre a saturação do oxigênio. Isso foi muito usado aí, aqueles oxímetros, na pandemia agora por conta do COVID, né? Porque uma das características era diminuir a saturação de oxigênio da pessoa, né? Carreada pelas homoglobinas presentes no sangue arterial e permite analisar a amplitude e a frequência de pulso em indivíduos de qualquer faixa etária. A monitoração da saturação de oxigênio fornece informação acerca dos sistemas cardíaco e respiratório e do transporte de oxigênio pelo organismo. A oximetria de pulso arterial é medida por equipamentos denominados oxímetros de pulso, que utilizam sensores, emissores e detectores de luz de comprimento de onda vermelha e infravermelha. O sangue saturado de oxigênio tem um espectro de absorção de luz diferente do sangue não saturado de oxigênio. Assim, a quantidade de luz no espectro vermelho e infravermelho absorvida pelo sangue pode ser utilizado para calcular a taxa da hemoglobina oxigenada em relação à hemoglobina total do sangue arterial. Os valores normais situam-se na maioria entre 95% a 100%. Então, se a pessoa está com uma saturação de 98%, tá bom. 95%, tá bom. 94%, 93%, 90%, tá baixando, né. Então, uma saturação baixa, né, preocupa, né, preocupa e aí requer cuidados. Os principais locais de instalação dos centores são as extremidades digitais, né, as mãos, o lóbulo da orelha, dentre outros. A captação de luz pulsátil permite verificar a amplitude e a frequência do pulso. Alguns fatores podem ocasionar problemas na verificação do SPO2 por meio da oximetria de pulso. Destacando-se interferência luminosa, luzes fluorescentes, incidência direta de raios solares, esmalte de unhas. Olha, gente, as bancas adoram perguntar coisas curiosas, né, e que as pessoas, em termos assim, às vezes, se ela não estudou, ela não vai saber. Aí a banca pergunta, olha, o oxímetro e tal, pode sofrer interferência de quais itens? Aí vai colocar lá, né, exceto, ou colocar lá, interferência luminosa, né, esmalte de unha. Aí o cara fala, não, esmalte de unha, não, não tem nada a ver, né. E aí tem, né. É assim que a banca pega o erro da pessoa que não estudou, da pessoa que não acompanha o canal aqui, né. Baixa perfunção periférica, anemia, pessoa parada em parada cardiorrespiratória, ou em choque, também produzem aí alterações, tá bom? Então, isso é importantíssimo, né. E, gente, eu vou dividir essa aula, né, obviamente em dois, em dois ou três ou quatro blocos, pra não ficar aulas muito extensas, né, e pra que você possa absorver. E depois tentarei, né, fazer aí algumas questões sobre essas aulas, né. Mas é importante você anotar aí essas informações, porque isso cai bastante nos concursos, e é um tema que você precisa estar bastante atento, tá bom? Então, ó, vou dar uma paradinha. Se você quiser, deixe seu like, contribua aí com o canal também, tem o Valeu, ajude a gente a manter esse trabalho, né. A gente vai dar paradinha e a gente volta no segundo vídeo falando de pressão arterial, né. E aí vamos falar mais uns itens, alguns itens importantes aí, dados primeiros socorros, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.